A declaração do deputado federal Júlio César, que criticou a liminar do STF, que postergou a decisão sobre desoneração da Folha. A agenda econômica anda bem presente, sempre foi, mas está mais presente agora, não só no Congresso, mas também na imprensa, né? São assuntos técnicos que impactam diretamente a vida de todos os cidadãos. E dividem opiniões, né? Certamente, até porque tudo isso, de certa forma, influencia na política. A gente sabe que o cenário econômico, inclusive, é um ponto-chave da cobertura política. A gente vai ouvir, então, o deputado federal Júlio César criticando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes, só para o nosso telespectador entender melhor, Douglas, é bom lembrar que, assim, o que ocorre? Existia a desoneração da Folha. O que seria isso? Na verdade, toda empresa, obviamente, precisa pagar 20% de contribuição previdenciária em cima da quantidade de empregados. Então, a empresa paga ali a Folha de Pagamento dos Trabalhadores e, além disso, ela efetua um pagamento de 20% para a Previdência. Lá, pelo ano de 2012, os setores econômicos, que geram bastante empregos, conseguiram aprovar aí esse pacote de desoneração, que serve para 17 segmentos, inclusive segmentos que empregam milhões de brasileiros, onde ela trocou a contribuição de 20% na Previdência por um percentual na arrecadação, um percentual que varia aí entre 1% e 4,5% na arrecadação total da empresa. Com isso, obviamente, o governo acabou perdendo recursos e, agora, nesse ano, na hora de renovar o pacote de desoneração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o próprio presidente Lula, alegando que isso geraria um impacto negativo muito grande, inclusive, uma renúncia de receita, porque as empresas, obviamente, pagariam menos impostos. Por um lado, é positivo, porque ajuda a manter empregos. Por outro lado, afeta, de forma negativa, a arrecadação do governo. Então, o governo federal foi lá e vetou a prorrogação dessa desoneração. O Congresso Nacional, por outro lado, derrubou o veto do Executivo, a discussão foi parar no Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, hoje, tem suspendido essa discussão. E foi exatamente essa decisão do STF que o deputado federal, Júlio César, comentou para a gente. Estranho, a decisão do Supremo, nós temos que obedecer. Mais uma decisão liminar, suspendendo os efeitos da lei. Os municípios precisam, precisam. E nós esperamos que, antes desse prazo, seja levado ao plenário para avaliação dessa decisão liminar. Então, está aí o deputado federal fala também em municípios, porque além da desoneração atingir empresas privadas, o pacote elaborado lá pelo Congresso Nacional, ela também reduzia de 20% para 8% a contribuição previdenciária dos pequenos municípios. O governo federal, obviamente, não gostou dessa decisão, porque diminui a arrecadação da Previdência, que já é um grande problema, um grande gargalo para o governo federal. Por outro lado, os defensores dos municípios, como é o caso do deputado federal Júlio César, que tem essa agenda municipalista, torce e trabalha para que volte logo a entrar em vigor essa lei da desoneração. É polêmico, mas, de fato, é um assunto que impacta na vida de todo mundo, porque trata, obviamente, de arrecadação de dinheiro do governo federal, que, em tese, pertence, na prática, na verdade, pertence a todos os brasileiros, Douglas.